Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela livraluei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 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 Salmo 91